Boa tarde amigos, diretor Elia Júnior, hoje é dia 23 de janeiro, estou aqui pela rota, visitar os amigos e conhecer as viaturas blindadas que chegaram, para quem não conhece ainda, as viaturas que chegaram foram nove, a blindagem é para proteger os policiais, como exemplo dessa daqui, então nós temos para-brisa blindado, capô, a frente e as portas para dar mais segurança aos policiais de rota, então para quem não conhecia, fica aqui a imagem das viaturas que vão fazer o patrulhamento blindadas, um grande abraço pessoal, tamo junto!